Olá, obrigado pela sua audiência. Hoje o nosso assunto é como estudar para aprender. Você sabe realmente estudar? Bom, quem sou eu para poder falar sobre esse assunto? Meu nome é Marcelo Fejiveres, eu sou engenheiro formado pela Poli. Em 2020, graduando em psicologia no IP, onde pretendo seguir pesquisas na área de neurociência e aprendizagem. Eu já trabalho há muitos anos com apoio a estudantes. Mas antes de mais nada, eu quero avisar uma coisa, este vídeo não vai ser comum. Fique atento e vamos juntos. E o meu histórico já começou na quarta série do ensino fundamental. Eu já era um mau aluno de matemática, português, história, redação, até alemão. Eu conheço bem esse desespero. Eu uso como uma metáfora uma onda gigante engolindo a gente. Um tsunami que é difícil de se livrar. Assim como a maioria das pessoas, eu estudava de forma errada. Infelizmente, ainda hoje, não se ensina como estudar. O resultado é que cada um desenvolve o seu jeito, a sua própria maneira, por tentativa e erro. E no final, a grande maioria das pessoas acha estudar algo ruim e chato. E usamos processos mal adaptados e ineficientes. E o resultado final é que a gente aprende muito pouco e mal. E não foi diferente comigo. Naquela época, eu precisei de ajuda externa. No caso, meus dois irmãos mais velhos, mais experientes. Um veio com treino bastante intenso. E óbvio que eu tentava enrolar, fazia mal feito. Eu tentava fugir. E o outro veio com motivação e apoio moral para o treino intenso, claro. Dessas e outras histórias, foram vários aprendizados. Mas ali surgiu o que hoje eu chamo o tripé do sucesso escolar. Motivação, treino e comemorar o sucesso. Retroalimentando um ciclo com mais motivação, mais treino, mais sucesso. E assim sucessivamente. Terminando a escola, fiz um ano de cursinho, novos aprendizados. O cursinho é importante, mas sozinho não faz tudo. E o final é que, de ruim matemática, eu passei na poli. E um aluno que tinha notas ruins e passava com média 5 na escola, eu acabei passando na FUVEST com média perto de 7. Ainda bem que não tinha alemão. E aqui fica mais um aprendizado. Nota, é um indicador. Não deve ser objetivo o foco dos nossos estudos. Já na poli, entre outros sufocos e aprendizados, iniciei minha vida de dar aulas particulares e descobri uma grande paixão pela educação. Me desenvolvi, aprimorei, aprendi muito mais sobre aprendizagem, me desenvolvi nas técnicas de estudo e hoje já são mais de 20 anos de experiência apoiando alunos, coordenando professores, num total somando mais de 3 mil alunos e mais de 20 mil horas de aulas. E agora, deixa eu reforçar. Este vídeo não é mais um sobre técnicas e métodos de estudo. Como ele é curto, eu vou falar sobre a informação que eu considero mais importante sobre aprender a estudar. Estudar é um hábito e com foco em aprendizagem. E com isso, em prática, os métodos e as técnicas de estudo ajudam, mas eles são secundários. E por que foco em aprender? Porque estamos falando sobre saúde mental. Estamos falando de mudanças para melhor, que geram melhor resultado. Aqui, o objetivo está em passar a noção de que estudar para aprender é bem diferente de estudar para a prova. Ir bem é muito diferente de aprender. Você pode ir bem em provas decorando muita coisa sem quem está entendendo, fazendo de forma mecânica, repetindo ideias sem reflexão e até colando. Você pode ir bem, mas não estar aprendendo bem. E isso atrapalha e muito o estudo lá na frente. Quando não se sabe estudar para aprender, estudar para a prova ajuda, é até importante. E pode garantir um pequeno aprendizado. Por isso, a maioria das pessoas acredita estar estudando de forma correta. Só que não. Ou seja, se o seu método de estudo é estudar um pouco antes das provas, de véspera, com foco em tirar nota, preocupado só em passar. Isso não é suficiente para garantir um bom aprendizado. E a grande maioria dos casos vai matar a motivação, gerar frustração, cansaço e, o mais importante, o seu rendimento vai ser abaixo do seu potencial. E olha, experiência de quem dá aula há muito tempo. Isso tem sido cada vez mais uma fonte de sofrimento. Aprender não é isso. Quem estuda para aprender, aprende, gosta e estuda mais satisfeito. E aprende mais e melhor. Então veja, estudar para a prova, para passar, é o foco no curto prazo. Pode até gerar uma nota melhor, mas não garante aprendizado. Tende a gerar frustração, cansaço e, com certeza, é mais trabalhoso. E estudar para aprender, entender, o foco é no longo prazo. É mais eficiente, é mais prazeroso e a aprendizagem ocorre de forma suave, gradual e com muito melhor resultado. Portanto, no longo prazo, nós vamos ter menos dificuldades com assuntos que dialoguem com os anteriores. Vamos ter mais facilidade para estudar e seremos pessoas muito mais instrumentalizadas. Mas definir aprendizagem é um assunto muito amplo e deixaria esse vídeo muito extenso. Mas vale a pena pesquisar mais, pois quem entende melhor a aprendizagem vai fazer melhor o uso das técnicas e métodos de estudo. E pode até melhorá-las. Assim, a gente consegue verificar quais dessas técnicas melhor se adaptam a gente. Embaixo vai ter links para maiores informações. De uma forma bem superficial, aprender é entender e exige coisas como recorrência, gravar na memória de longo prazo, esquecer e recordar, associar, utilidaridade, emoções, sinapses, plasticidade cerebral, enfim, muita coisa pode se falar sobre aprendizagem. Tá, Marcelo, mas então, sem conceituar bem o que aprender, como aplicar na prática? Vem comigo que agora a gente vai amarrar as ideias. Retomando, estudar é hábito com foco em aprender. E por que hábito? Olha, eu vou citar três pontos que eu considero fundamentais. Primeiro, não se aprende muito em um dia só, em uma tacada. Plasticidade cerebral exige repouso. Portanto, devemos diminuir a dose e aumentar a frequência. Resumindo, maior a frequência, com doses menores de estudo. Segunda razão, o hábito serve como economia de energia. O hábito de estudo reduz muito o esforço subjacente a todo o processo de estudo. Um exemplo, pegar material, ambiente de estudo, preparar, organizar, eu vou comentar mais pra frente. Fica mais fácil e eficiente. Em terceiro ponto, não entre em competição com outras atividades, em especiais, atividades com recompensas no curto prazo. Um exemplo, celular, games, ou um jogo de futebol, ou um momento de namoro. Em linhas gerais, estudar envolve dois trabalhos. Um, o aprender, o entender em si, o conteúdo. Dois, preparar o ambiente subjacente. O que seria isso? Selecionar local, hora de estudo, selecionar o material de estudo, decidir o método de estudo. Enfim, uma série de pequenas decisões que gastam energia. E assim, os hábitos servem pra economizar essa energia. Essas decisões subjacentes vão entrar na rotina. E uma vez no automático, permitem eu canalizar energia para o aprendizado. Pra maior concentração, atenção, enfim, focar nas coisas importantes que é de fato o aprendizado. Ou seja, o hábito de estudo é um comportamento a ser adquirido. E a boa notícia é, rotina, tem método. Não é tão difícil. O mais difícil aqui é compreender e aceitar. Porque é necessária dedicação a essa nova rotina. Reduzida, porém constante. Não dá para deixar para resolver as questões dos estudos nas vésperas das provas. Lembre-se, estudar não é para as provas, e sim para aprender. Para criar um hábito, nada melhor do que programar um tempo para isso. No caso do estudo, a rotina tem que ser diária. Com algumas folgas, né? Pode ser de fim de semana, mas durante a semana, todos os dias, um pouco. O que acontece é que quando você tiver esse hábito de estudo programado, ele não vai entrar em conflito com outras atividades. Por exemplo, trabalhos, lazer, isso tudo em oposição ao ter que parar todas as atividades na semana de prova. Por exemplo, todos os outros hábitos, como futebol, namoro, lazer, dormir à tarde, games, séries, etc. Você já estará no ritmo constante. Então, com o hábito instaurado, o que acontece é que todo dia tem sessão de estudo. Uma sessão pode ser reduzida, mas todo dia tem sessão programada de estudo. E assim, o preparar para estudar vira rotina. Por exemplo, já está acostumado a deixar o celular afastado, avisar as pessoas que você está em momento de estudo. É um momento onde tudo já está preparado. E assim, o gasto de energia passa a ser exclusivo para a aprendizagem. E agora, o mais importante. Se todo dia eu gasto um pouco de energia com aprender, eu não tenho desgaste enorme de energia, que é desnecessariamente demasiado às vésperas das provas, e ineficiente. Então, é pondo em prática o hábito de estudo que aprimoramos o nosso entendimento sobre aprendizagem, sobre como estudar para aprender. Então, nos links, eu vou deixar também o material com instruções como criar o hábito de estudo. Um timetable, ou seja, uma tabela onde você vai organizar os seus horários para fazer as suas sessões de estudo. E vai ter junto instruções de como preencher essa tabela. Eu queria agora fazer uma analogia com um joguinho do Tetris. Simples, mas eu acho que facilita muito a compreensão visual. Supondo que aprender sejam aquelas pecinhas de formas variadas e que vêm de uma forma aleatória. Depois que você já está habituado com o jogo, você já sabe como elas são e que precisam ser organizadas na nossa mente. Eu vou mostrar um gráfico aqui, por exemplo, considerando um período de prova no final do mês. Se eu deixar para estudar um, dois ou até três dias, olha um monte de pecinha que eu vou ter em pouco tempo para organizar. Agora, eu preparei uma sessão de perguntas e respostas para algumas perguntas que eu costumo receber. Ok, então, mas como virar hábito? Como mudar o comportamento? Bom, em primeiro lugar, realmente é necessário entender e aceitar que isso é de fato melhor. E depois de aceitar que isso é possível mudar esse comportamento, basta seguir quatro passos básicos. Planejar, organizar, executar e corrigir se necessário. Se não der certo, basta revisar qual dos passos que não saiu adequado. Porque basta seguir esses quatro passos e a gente vai conseguir mudar o nosso hábito de estudo. Então, lembrando aqui embaixo, junto com essa explicação, eu vou deixar mais detalhado cada um desses quatro passos com algumas dicas importantes para cada uma delas, para que nenhuma das etapas saiam erradas. Conta dois. Ah, mas toda vez que tem prova, semana de prova, período de prova, eu estudo para as provas. Isso não é um hábito de estudo? Veja, isso não é hábito de estudar para aprender. Isso é hábito de estudar para a prova. É um hábito de estudo com foco errado. O foco de se livrar e não de aprender. Você pode até estudar para aprender, mas sem o hábito, sem rotina e sem planejamento de estudo, não vai dar tempo de estudar tudo. O resultado vai ser ruim nas avaliações. Ficou faltando planejamento e regularidade na execução. E por outro lado, se você estuda regularmente, mas com foco na prova, com foco só em aprender o suficiente para a prova, vai ficar faltando conteúdo. Não vai ser um bom aprendizado. Vai faltar embasamento. E mais para frente, isso vai fazer falta. A terceira pergunta são sobre os métodos de estudo. Eu costumo dizer, se a gente tiver hábito de estudo com foco em aprender, o método, técnica, pouco importa. Você pode experimentar várias técnicas e com o tempo vai se adaptar mais a uma ou mais a outra. Eu vou deixar embaixo, nos links, nas descrições, referências para cada um dos métodos com explicações. O que eu gostaria de ressaltar sobre os métodos em si, é que todos eles têm a sua validade. O que é fundamental é que cada um faça o seu próprio método. Por exemplo, se eu escolher o mapa mental, não adianta eu me basear em mapa mental feito por outro. Eu tenho que executar o meu mapa mental. Se eu preferir flashcard, eu executo os meus. Se eu quiser fazer resumo, não posso copiar o resumo do outro. Não posso copiar sequer um resumo do livro. E eu tenho que fazer o meu próprio resumo. Ou seja, o que é mais importante é que, independente do método, da técnica de estudo, é que seja estudo ativo. Incluir uma questão só. Não há milagre. Tem que planejar, organizar, executar. E sempre lembrando, estudo é hábito de estudo com foco em aprendizagem. Obrigado e bons estudos.